O CENAS AO NIVEL DA ATUALIDADE Posso vir embora? Sim, quanto quiseres. Obrigadíssimo, caro amigo. Bem-vindos ao segmento Cenas ao Nivel da Atualidade. Aquela parte do CC que te informa da atualidade da mesma forma que o Luís Montenegro do PSD informa que vamos ter mais cortes. Ou seja, mentindo de forma exaltada. É isto que nós fazemos. E começamos o cana de hoje com uma foto que anda a circular pelos canos da internet tirada na tomada de posse da ministra italiana para a reforma constitucional. A belíssima Maria Boschi. 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 Eu Boschi. Enquanto a vocês não sei, mas eu Boschi. Esta é a ministra italiana porque parece que há países onde há ministras giras. É de gira que se farta. E agora vamos mostrar a foto da sua tomada de posse. Fiquem lá com a... TUMBA! Ok. É isto. Cá está ela a mostrar o fio dental acima das calças. Nham, nham. Isto é o que se chama tecnicamente de whale tail. Ou em português, cauda de baleia. E porquê que tem este nome? Por causa do formato. Reparem, esta é a parte em que vocês vão aprender. Vamos aprender. Ó, cá está. Formato. Isto é uma baleia. National Geographic. Isto também é uma baleia, mas tem um... Portanto, coisa. É mesmo muito parecido. Pois não digam que não aprendem nada com o CC. Vamos lá, novamente, voltar aqui a... Isto, exatamente. Voltamos à ministra italiana. Muitos internautas partilharam esta foto como sendo verdadeira. Mas, infelizmente, é Photoshop. É Photoshop. É verdade. Esta, sim, é a verdadeira foto. Oh, desculpa. Isto, assim, nem vale a pena ver. Claro que a ministra italiana não deixa de ser podre de boa, mas é a prova que não devem acreditar em tudo o que anda pela internet. Só que este assunto das cuecas da ministra, aliás, deu-nos uma ideia. E se fizéssemos um jogo da adivinha que envolva ministras, whale tail e, assim, uma pitadinha de Photoshop. Querem jogar? Querem jogar? Querem... Vamos a isso. Vamos a isso. Primeira foto. Primeira foto. Cá está. É lá. Calma, calma. O que é que diz? É uma senhora com formas generosas e diz... Tem uma tatuagem que diz Viva o pepino português. Ok. Ok. Vamos lá. Será o faquito? Não sabemos. Podemos ver o que é que diz naquela etiqueta, por favor. Só para nos dar assim uma pista. Ora, fabricado em Itália, mas publicamente dizemos que é fabricado em Oliveira de Azeméis. Ah, já sei. Já sei. Este, assim, é fácil. Já sei que é do CDS. Só pode ser. Até porque é uma mania dos ministros do CDS defender o que é português em público e depois vestir calças e... vestir e calçar coisas importadas. Chama-se... Como é que é? Coerência. Coerência, acho eu. Eu digo que esta é a Ministra da Agricultura. Vamos ver se estou certo? Estou certo. Assunção Cristas. Cá está. Esta era fácil. Próxima. Vamos à próxima já. Esta era demasiado fácil para mim. Próxima foto. Próxima foto. Ah, cá está. Tatuagem. Está boa. Boa. O que é aquilo ali debaixo da camisola? Parece uma tatuagem com um coração. Será um amor de mãe? Vamos ver melhor. Não? É um amor de... Oi, então. Não... Era amor de Excel que estava escrito lá. Amor de Excel é básico. Pronto. É esta. É esta. Nem vale a pena. É exatamente isto que nós estávamos a pensar. Uma Ministra que só liga a números e fórmulas e que se borrifa para pessoas só pode ser esta Ministra das Finanças onde nos tem... Nós somos o J52 lá da cena dela. Bom... Mais alguma? Mais alguma? Não temos mais Ministras para mostrar... Oh... Não temos... Espera. Vocês querem mais uma, não querem? Vocês querem mais... Querem mais uma. Pronto. Vamos à última, está bem? Próxima foto. Vamos lá, então. Cá está. Cá está. Isto é um bocado bizarro, eu sei. É uma tatuagem esquisita e parece uma contagem... Deixa-se... 5, 10... 14. Vai em 14 a contagem? Eu não sei se quero saber porque é que esta Ministra tem uma contagem até 14 no rabo, mas... Vamos lá ver quem é esta Ministra, então. Vamos saber. Cá está. Cá está. Ó... Assim não dá. Vocês fazem batota. Eu vou pensar que era... O 14 era uma contagem de homens e afinal são os anos que o Dr. Paulo Portas está à frente do CDS. Assim faz sentido, claro. Nunca seria de homens. Que... Bom... Assim sendo, deixo-vos uma pergunta para pensarem um bocadinho. Como é possível... Como é possível levarmos com este trocatintas há 14 anos? E enquanto pensam um bocadinho vamos até a um site muito bonito que eu conheço chamado arrefinfa.com É um site que eu gosto muito e vamos aqui só dar umas lambadas assim. Arrefinfa-lhe! Puma! Ah... Isto... Está bem. Está bem. Passa-se uma boa tarde nisto. Está bom. Está bom. Só mais 100. E podemos parar. Está bem? 1, 2, 3... Ok. Está bom. Para mim está fácil. Mas para além de vos mandar com atualidade para cima e de dar sapatas no pau de portas, queremos deixar também uma mensagem didática. E a mensagem de hoje vai para os japoneses. Precisamente para os japoneses. E porquê? Por causa desta senhora. Porque ontem demos a conhecer a nova procuradora-geral da Crimeia, nomeada pelo presidente Putin. E a generalidade dos homens ficou com... Como é que... Vamos lá dizer... O colesterol ficou em riste. Foi... Só um bocadinho. Quase nem se notou. Mas nenhum povo do mundo ficou tão louco com a Natália como o povo japonês. É verdade. Eles gostaram mesmo muito desta notícia. E quando os japoneses ficam malucos com alguma coisa, eles são meninos para demonstrá-lo numa destas duas maneiras. Ou tipo... Matam-se. Ou desenham animes. E o que é que eles fizeram? Escolheram a última hipótese. É verdade. A nossa mensagem é a seguinte. Japonês. Tipo, em geral. Quando estiveres com o colesterol assim ao rubro e a passares do anime para o Entai, depois avisa porque aí vou gostar mais. Mas está bem? É que não... Espera lá. Já há! Já há a Natália Entai... Ei, os japoneses vocês são muito... Agora esticaram-se. Agora foram longe demais. Isso não se faz. Provavelmente... Oh! Então... Não, é pá. Eu assino um presente isto, pá. Isto... Eu não... A Natália! A Natália! A Natália... A Natália não foi... A Natália! A Natália! A Natália! Antes de fecharmos uma notícia de última hora, o líder do PS já escolheu a lista de candidatos para o Parlamento Europeu. É verdade. E para grande surpresa, Maria João Rodrigues é o número 2 da lista. E isto faz sentido porquê? Faz sentido porque a antiga ministra é também a número 2 da lista de cortes de cabelo mais sensuais. Claro que o primeiro lugar é ocupado por Nel Monteiro. Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. É justo. É justo. É o maior. Granda Nel. Granda Nel. Não é Granda Nel. Já agora, convém informar que para esta lista votaram apenas os espectadores do Preço Certo. Ai, lenca, lenca. Bom, curiosamente, Maria João Rodrigues é também o número 2 nacional da lista de pessoas com a menor testa. Reparem nisto. Reparem nisto. Ao deixar de fora a eurodeputada Edith Estrela, o primeiro da lista é, obviamente, António José Secur. E foi o nosso segmento de cenas ao nível da atualidade. Amanhã há mais notícias porque, tal como o secretário-geral do PS, o mundo também tem ideias pardas. Até a próxima.